Bom dia! Seja bem-vindo ao Megan Taylor! Se você é novo no canal, meu nome é Miquela e eu sou a decoradora de bolos da Megan Taylor Sweet Treats aqui nos Estados Unidos. Você já se perguntou qual é o prato típico de outros países? Aqui nos Estados Unidos não existe churrasco, então eles se aperfeiçoaram em fazer bife. Quando você vai a restaurantes, este é o prato especial do cardápio. E para completar o nosso prato de hoje, trazemos a batata recheada. Agora bora lá para a cozinha! Vamos começar a cozinhar! Vamos começar com as batatas. Há duas maneiras de você atingir este resultado. O primeiro é o melhor, porque a batata não fica aguada, continua com todo o seu sabor, com toda aquela delícia. Coloca um pouquinho de azeite e aí envolve toda essa batata com azeite. Esse processo é importante para que não se queima a casca da batata. Mas se você não tiver o azeite, você pode usar o óleo. Agora é só jogar um salzinho aí por cima e enrolar essas batatas individualmente antes de levar ao forno médio por aproximadamente uma hora e meia a duas horas. Se você está achando difícil, não se preocupe, temos um outro método. É só ferver essa batata na água até estar bem cozidinha. Enquanto a nossa batata esfria, vamos começar a trabalhar neste bacon. Corta bem picadinho e leva para fritar. Aqui nos Estados Unidos, eles sempre brincam que melhor do que bacon, é só bacon com bacon. E usando essa brincadeira, vamos estar utilizando a gordura que sobra dessa fritura para poder passar o nosso bife. Então não joga fora não, viu? Se você está curioso com a lista de ingredientes, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas enquanto isso, vamos cortar essas batatas. Veja só como eu faço com a faca. A gente vai fazer um ângulo de cone para que não se corte a beirada das batatas. Agora fica mais fácil limpar as beiradinhas, sem que estrague o formato. E aí? Bora lá fazer de novo? Agora vem cá e me responde uma perguntinha. Me deixa no comentário aqui embaixo. Você gosta de batata? Qual é o seu prato predileto feito com batata? Quero ver aqui no comentário embaixo desse vídeo. Enquanto isso, vamos limpar direitinho essa casquinha, utilizando uma colher. Mas bem delicadamente, viu? Você não quer quebrar a batata. Agora é só amassar essas batatinhas bem e colocar duas a três colheres de manteiga. Amassa novamente e aí é só temperar com sal e pimenta. Chegou a hora de rechear essas batatas. Começaremos colocando o queijo. E aí traz pedacinhos de bacon para completar. Não podemos esquecer daquela batatinha amassada, toda temperada. Vamos colocar e repetir o processo. E aí? Estão gostando desse vídeo? Se está, não esqueça, deixe seu like, deixe sua curtida aí. Venha fazer parte do nosso canal. Megan Taylor traz vídeos novos, todas as segundas, quartas e sextas. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. Aperte esse botãozinho aí na sua tela. E bora lá para uma brincadeira. Me deixa no comentário aqui embaixo, quantas vezes eu falo a palavra batata nesse vídeo. Gente, olha a gostosura que está ficando. Agora é só levar em forno médio para assar por aproximadamente 20 a 25 minutos. Vamos trabalhar no bife americano. É muito importante que você enxuga o sangue desse bife. Você não quer que ele esteja sangrando. Um outro segredo é a grossura que você corte seus bifes. Se você gosta de carne mal passada, dois dedos de altura. Se você gosta de carne bem passada, somente um dedo de altura. Depois de temperado a carne somente com sal e pimenta, vamos colocar nessa gordura de bacon para fritar. Outro segredinho muito importante é que você tire a carne no mínimo 20 minutos da geladeira antes de passar esse bife. Você quer que o centro da carne não esteja gelado. E sempre vire os seus bifes de um em um minuto. Assim ele vai assar proporcionalmente. Aqui em casa temos o meu marido que gosta de carne mal passada. Eu e a Megan gostam da carne bem cozidinha. Você pode notar a diferença da grossura de bifes nessa frigideira. Depois de uma virada de cada lado, vamos começar a colocar os segredinhos. Colocaremos tuminho. Assim vai dar aquele gosto, aquele cheiro especial nesse prato. E aí, volta com o processo de estar virando esse bife de um a um minuto. E para quem está preocupado, esse bife aí grandão que parece estar queimando, não está queimando não. É só a gordura sendo cristalizada, crocante, como se fosse o do churrasco. E agora sim a gente vai colocar o alho. Coloca o alho aí por cima. E como se não fosse o bastante, vamos trazer uma manteiguinha. Mais ou menos meia colher a uma colher de manteiga em cima de cada bife. Não esqueça de repetir o processo. Temos que virar esse bife de um a um minuto. Gente, vocês não tem ideia do quanto a casa está perfumada. É bem diferente de passar bife aí do Brasil, né? Mas vale a pena tentar. E dá uma olhadinha na descrição aqui embaixo. Pela primeira vez, vamos estar escrevendo todos os segredinhos para que você não perca nenhum passo. Olha como está bonito. E bem na hora, porque a nossa batata já está pronta. Então, já deixou o seu like? Não esqueça, deixa a sua curtida. Agora é só montar o nosso prato. Espero que vocês tenham gostado. E se ainda não faz parte da nossa família, clique já nesse botãozinho. Se inscreva no canal. Meagan Taylor tem vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. E eu deixo aqui aquela onda carinhosa, adocicada da Meagan Taylor. O nosso Sugar Splash. Te desejando uma semana cheia de muito amor, muita paz, muita bênção. Até a próxima. See you next time. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.